Não é prova d'água não! Um embaixo e a outra em cima Na casa das primas, na casa das primas O uísque do bom é minha sina Na casa das primas, na casa das primas Vem casar não é minha sina Na casa das primas, na casa das primas Vai, vamos lá, vamos lá, vamos lá Já molhou, já molhou pelo circuito Vai molhar mais Eu vou comprar um Dels, uma farola Dels É a prova d'água Uísque do bom Faz um coração pra mim Faz assim com o Robição Faz um coraçãozinho Faz um coração Faz um coração pra mim É muita emoção, meu irmão Não, eu quero emoção, mas não Eu quero ir pra você O Willa quer emoção O Willa quer emoção O Willa, uuuuh Com emoção ou sem emoção? Eu quero ir pra você Com emoção Marcelinho, tá aí se segurando Bota palma, Marcelo Bota palma, bota palma Bota palma Bota palma, bota palma Eu não posso não Eu não quero não, posso não Eu não quero não, posso não Eu não quero não, posso não E a mulher não deixa não Eu não quero não Agora ao contrário A minha chegada Eu pensei que eu ia beber três cervejas Eu não bebi nem um copo Aqui é tudo pra mim Aqui eu não posso não Ui, 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 ui Não sou eu não, mãe Não, aqui é tudo pra mim Não sou eu não, pê Eu não sou eu não Eu não sou eu não Eu não sou eu não Vou desamarrar o meu primeiro Eu já tô solto Eu já tô solto Eu já tô solto Eita, é copo É copo, é litro É, pessoal, foi um prazer, viu Dá uma volta com vocês Marcelinho 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 se tremendo de medo Estadinho aqui, mas eu não Sem ressaca Sem ressaca Sem ressaca 2008 Foi demais Foi demais Diga, Sheldon Depois que você achou do bloco hoje Que nem danada E você entender seu celular Foi demais Finalizando, finalizando Valeu, galera Tchau Quero saber de falar Eu não quero descer Só tomou uma sede Eu não vou demorar